Oi, eu sou a Jaque Ribeiro. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando você como eu faço para fazer um short ou qualquer outra peça a partir de uma peça pronta, sem molde, tá? Apenas usando uma peça pronta. Primeiro, você vai dobrar seu tecido no sentido do fio do tecido, daí você vai posicionar seu short e a lateral vai ficar na sua dobra do tecido, tá? A lateral da frente. A gente vai tá cortando primeiro a frente, você dobra o cois, formando o desenho que tá no cois, tá? Você pode dobrar no formato que tá na frente, ignore a parte de trás. E vamos fazer o contorno do desenho aí na barra, vamos deixar cerca de quatro centímetros e lá no gancho, a gente vai deixar aí no restante do short, a gente vai deixar um centímetro pra margem de costura. Esse método, ele é mais usado pra fazer peças de malha, tá? Usando apenas outra peça pronta. Pronto, riscando aí, eu vou só deixar um pouco mais claro pra vocês verem e vamos cortar. Tá dobrada a lateral na dobra do tecido, mas não significa que a gente vai deixar essa dobra fechada, vai ter que abrir ela, tá? É só pra poder guiar melhor. Vou alfinetar, porque esse tecido ali é um pouco escorregadio, porque ficou sobrando peso ali pra baixo da mesa e ficou puxando, daí eu resolvi botar alfinete. Essa seta significa que é o fio do tecido, tá, gente? Tá nessa direção aí. E vamos cortar, contornando todo. E a gente vai ter duas partes da frente já. Você cortando na dobra do tecido, dobrando o tecido, o bom é porque já sai as duas peças da parte da frente iguais, tá? Essa é realmente a função mais, como se diz, mais prática pra determinar cortar uma peça com a dobra do tecido. Geralmente, praticamente, a maioria das pessoas corta assim. Dependendo do modelo também, claro. Pronto, aí eu tô cortando, tá vendo? Aí eu tô identificando que é a parte da frente, a parte do avesso da frente, tá? E a gente vai ter duas frentes iguais. Pronto, agora a gente vai dobrar o tecido novamente no fio, na mesma posição que tava a primeira parte. E vamos dobrar o short, virando a parte de dentro, né? A parte da frente para dentro. Na hora que você pega o short, aí você vê ali, ó, e dobra para dentro. E vamos posicionar ele a lateral na dobra do tecido, tá? Puxa bem ali o gancho. Esse short, ele ficou com o gancho na costura bem certinho ali, quando eu puxei. Mas, dependendo do que você tá usando, às vezes pode ser que fique um pouco do gancho para dentro da parte da frente do short. É só você medir quanto tá passando o gancho ali, que você não consegue posicionar. E marca mais. Além do contorno do short, exemplo, se passa dois centímetros, você contorna o short ali e aumenta mais dois centímetros, tá? É... Caso você queira comprar iniciantes, caso você queira deixar mais do que um centímetro para a margem de costura, só para você poder fazer ajuste, caso precise, é melhor. Porque caso fique folgado, é mais fácil de consertar do que ficando apertado, tá? Mas sendo de malha, não tem erro, gente. É só fazer como eu tô fazendo aí. Dobrei o coge novamente, respeitando o desenho do coge ali na parte das costas, tá? Aí você só vai seguindo o desenho do short. Abaixa ali na barra, deixei o comprimento, eu vou conferir. Vai ficar passando, ficou passando um pouquinho, daí eu consertei depois. Eu vou mostrar para vocês, tá vendo, ó? A parte da frente ficou na... no comprimento ali ficou mais curto. Aí eu consertei. Gente, é importante as laterais dos... tanto na parte da frente, quanto das costas, ela tem que estar exatamente na mesma... no mesmo comprimento, do mesmo tamanho. É... e no gancho também, tá? Que é o entre pernas. Essa parte, eu acho que fica entre as pernas. Elas têm que estar na mesma altura, tá? Porque senão na hora de costurar vai dar erro. Ali tá passando, tá vendo? Que tá passando aí no cantinho, que tá passando a partir do gancho do... da... de trás, tá passando ali dois centímetros do da frente, tá? A importância tem que estar na altura, não na profundidade. Abri as laterais. Identifiquei que aí é o avesso das costas. Se você tá trabalhando com tecido que não tem muita diferença essa costas ao avesso da parte principal, você passa o risquinho assim, avesso, costas... ou frente. Resolvi fazer um bolso e vou usar apenas minha mão como base para esse bolso. Então, você posiciona, pega uma das partes da frente, posiciona dessa forma aí, que eu posicionei minha mão. É... ali em cima, quatro dedos, deu mais ou menos sete centímetros. E eu acho o comprimento total da minha mão, né? Deu quinze. Os dois pontos que eu marquei, fiz muito curvado aí, eu consertei, eu deixei um pouquinho mais reto, né? Mas se quiser deixar mais curvado, a escura, tá? E cortei. Eu vou fazer isso nas duas partes da frente, tá? Fiz uma parte, aí agora pra fazer outra, é bem simples. É só você deixar... é... posicionar seu short aí, a sua parte da frente, lado certo pra cima, e posiciona direito com direito, ou estampa com estampa, e corta contornando o primeiro desenho. Então, posiciona direitinho pra não ficar torto. Gente, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comenta o que você tá achando, se você tem interesse de aprender a fazer uma determinada peça, deixa aqui nos comentários que eu vou tá tentando reproduzir pra vocês, tá? Agora, a gente vai cortar as duas partes do bolso, porque a gente cortou só onde o bolso vai na parte... na peça na parte da frente. Agora, a gente vai cortar o bolso. A primeira parte, você vai fazer desse método aí, tá? Dobra o tecido sempre no fio do tecido, sempre pra direção que o seu tecido esticar mais, tá? Ali, a profundidade ali, eu posicionei de novo minha mão... E marquei lá em cima. Também posicionei quatro dedos ali, tá vendo? A partir daquele início lá do bolso. E aí, eu contornei esse desenho e cortei. No canto de baixo, eu uni esses pontos, né? Passei a régua só pra unir os pontos mesmo, mais fácil. E no canto de baixo, de dentro do bolso, eu dei uma arredondada só pra dar um detalhe. Mas, se você não quiser, não é obrigatório, tá, gente? O bolso também é opcional. Você pode tá fazendo esse short aí, pulando essa etapa do bolso, tá? E cortei, gente. Só fiz isso aí e cortei. A gente vai cortar... Agora, a parte também das costas... A parte... Da outra parte do bolso, na verdade. Não das costas. Olha, você cortando dobrado, já sai as duas peças assim. Pronto. A gente vai dobrar de novo o tecido. Vai posicionar essa parte aí do bolso. Na parte da dobra do tecido, você posiciona esse cantinho do bolso aí, ó. Tá vendo? O final. Que dá naquela altura ali de 4 cm. E corta arredondado. Daí, você posiciona desse jeito aí. Direito com direito. E passa a costura onde eu tá apontando a setinha, tá? Passa a costura reta. Na máquina, eu passei o quê? Eu peguei o short aí. Eu quis mostrar de novo. Direito pra cima. Estampa pra cima. Se o seu tecido for estampado. E a outra... Essa parte do bolso aí, tem o mesmo desenho. Estampa para baixo. Então, estampa com estampa. Se o seu tecido for estampado. Passei uma costura ali, pelo lado avesso. Uma costura reta. Deixando uma margem de 1 cm, tá? Pra fazer o acabamento. Passei... Eu costurei todo no ponto reto. No ponto número 4 da máquina. Na tensão 2. Depois, a gente vai fazer o acabamento nesse... Onde eu tô apontando aí, tá? Mas antes, a gente vai costurar a outra parte do bolso, tá? Aquele outro retângulo lá que a gente cortou grandão. Você vai posicionar, respeitando o desenho. Estampa para cima. O lado certo para cima. Agora, você pega uma parte do seu bolso que o lado certo dê certo. Encaixa aí, ele sendo para baixo. Ou se for estampado, entendeu? Estampa com estampa de novo. Respeitando o desenho aí, ó. Vai ficar exatamente em cima. Daí, você vai fazer uma costura só nessa parte aí do bolso, tá? Pegando só essa parte do bolso. No início aqui do canto de baixo. Até lá em cima. Pegando o cós. Eu fiz um desenho aí, né? Um risco, na verdade. Só para guiar melhor na hora da costura. Passa a costura reta aí. Alfinetei. Para quem não tem costuma estar costurando muito ali na máquina. É bom você marcar tudo. Riscar. Passar alfinete. Que facilita muito. Até você pegar mais praticidade, tá? Pronto. Eu vou passar uma costura reta ali. Arredondando. Até chegar no final do... No cós. É... O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Porque eu tô cortando e costurando. E eu queria mostrar algumas etapas da costura, tá? Passei. Lembra de fazer retrocesso no início e no final da sua costura, tá? Sempre para ela não ter perigo do ponto desfazer. Pronto. Fiz essa costura aí. Agora você vai abrir o short. Tá vendo como ele fica por dentro? Aí você vai abrir o short desse jeito aí. Vamos fazer o pês-ponto pegando só essas duas partes aí do canto do bolso. Onde tá apontando aí a setinha dele, tá? Não pega as três partes. Só essas duas partes aí desse desenho. E passa uma costura no ponto reto aí. É... No mesmo ponto. Eu vou... Todos os pontos retos que eu usei, é... Foi o número 4 na tensão 2. Costurei todo na tensão 2. Só mudei do 4 para o zigue-zague. É número 8. Para acabamento. O zigue-zague número 8, ele é perfeito para acabamento, gente. Para quem tem essa máquina aí, ela é... Faz acabamento também muito, muito bom. É só você ir praticando. O segredo só é esse. Olha como fica. Você faz isso nas duas partes da frente, tá? Ali em cima ficou passando, tá vendo? Aquela parte da outra parte, segunda parte do bolso. É só você seguir o desenho que tá ali no seu cós ali daquela parte de cima. Até o final. Pode seguir a mão meio na vertica ali. Forma o mesmo desenho, gente. Não precisa nem medir, tá? Mas se você se sente mais seguro, é só medir. Aí eu tô fazendo acabamento para vocês verem como fica. Olha. Fica muito fofo, gente. Ali é bom você botar um alfinete, porque a gente só vai costurar na hora que for pregar o cós. Olha. Fiz as duas partes da frente, elas vão ficar assim. Daí você posiciona as duas partes da frente assim. Assim. É lado certo com lado certo. Vou abrir isso aí para fora, no caso. E passa a costura nessa parte onde eu estou riscando e apontando, tá? Passa uma costura reta e depois acabamento no zigue-zague. Se você gosta de fazer essa junção aí das duas partes da frente e costas de outra forma, é só você tá fazendo como você já tem costume. Ali eu tô fazendo a parte das costas também, já costurei a frente, eu vou estar costurando as costas. Margem de um centímetro, aquela margem que a gente deixou. Se você deixou mais de um centímetro, você vai deixar costurar com um centímetro só. E o outro centímetro você deixa de folga, caso você queira mais folgado. Se quer mais apertado, é só diminuir um pouco. Eu resolvi fazer duas pences na parte do short, porque esse short ele é um cintura alta, tá? Por isso que o gancho dele, esse gancho dele é tão alto. Mas é porque é um short cintura alta e eu gosto, ele que fica acima do umbigo. É, por isso que esse short, essa malha é muito boa, porque ela dá um caimento muito bom se for cintura alta. Ali é com o que eu fiz, você pega uma régua, régua de escola mesmo, e você mede ali na dobrada, do jeito que tá dobrado. Mede ali, aí marca metade. Não tem como eu dizer qual é essa medida aí, porque no meu caso aí eu marquei, deu 20 centímetros. Com a margem de costura 21, mas sem a margem, 20 centímetros na cintura. Daí eu dividi ao meio ali, por que 20 centímetros? Só pra entender, por que é dividir, multiplicado por 4, que tá dobrado, tá? Tá vendo? Dividi ao meio ali, marquei o meio, aí eu marquei 1 centímetro para cada lado desse meio. 1 centímetro, 1 centímetro e meio, eu acho que eu marquei 1 e meio isso aí. Mas você marca de 1 a 1 e meio só. E fiz um risco aí, na outra parte eu vou fazer a mesma coisa. Marquei o meio, ali do meio eu desci uma linha. A linha do ponto do meio, 12 centímetros. E marquei 1 centímetro para cada lado e desci uma linha unindo no final daquela linha central, tá? Desse jeito aí, vai ficar assim. Aí você começa a costurar naquela parte onde você riscou a sua pence antes de juntar frente e costas. Costura e vai aprofundando conforme o desenho da pence, tá? Pronto, e vai ficar assim. Agora você pega a sua parte das costas lá e posiciona aquela forma do lado certo. E pega a sua parte da frente. Se você quiser colocar o alfinete ali ou no bolso para não ficar saindo do lugar, facilita muito a ajuda na hora do manuseio, tá? E posiciona a parte das costas e frente direito com direito e passa a costura onde eu apontei aí, no gancho. Unir o gancho, você abre ele e posiciona dessa forma aí. Eu vou mostrar aqui como a gente cortou aquela parte. Pode ser que ali, quando você faz esse posicionamento aí do seu short direitinho, vai ficar passando algum pouco de tecido. Se você quiser consertar logo, é até melhor, tá? Antes de fechar. Eu tô mostrando pra você, ó gente, eu já faço já mais de um ano que eu tô fazendo já roupa pra mim. Já trabalhava com roupa, sempre trabalhava não, na verdade. Fazia só pra mim algumas coisas à mão mesmo. Depois a máquina fez bastante coisa e mesmo assim acontece de dar algum erro, tá? Mas é normal, é só você ver onde tá errado e consertar, entendeu? Costurando com a tesoura. Não tenha medo, é só fazer. Porque a gente só aprende se ficar testando, né? A gente só aprende a consertar, a não errar mais se a gente ficar testando até acertar. Ali eu vi que ainda ficou uma pontinha ali. Aí eu tô mostrando, gente, antes de fechar as laterais, eu ia fechar as laterais, mas eu resolvi mostrar isso. Se você quiser, tem gente que faz a barra ali, na perna, assim. Só dobrar a dura uma vez, dobra a segunda e passa a costura ali no ponto reto. Se você quiser, ou no zigue-zague. Se seu tecido for com muita elasticidade, passa no zigue-zague pra não torar o ponto. Na tensão 2, ajuda, mesmo que sendo reta, ajuda a não torar o ponto. Ele não tora. Eu fiz no 2, na tensão 2, no ponto reto e ela não torou. Quando viste, ficou muito grudado no meu corpo. Ó, é só você fazer assim, ó. Dobrou e costurou. Tá? Dobrou uma vez. Aí eu tô mostrando, pode ser mais largo, pode ser mais estreitinho. A escolha é sua. Eu fechei as laterais, tá, gente? Depois disso aí, é porque cortou, não gravou. Eu fechei as laterais. Do jeito que eu posicionei lá o gancho, fechei o gancho, é só costurar nas laterais. E agora eu tô fazendo a barra aí. Infelizmente, algumas partes desse vídeo não gravou. Eu achei que tava gravando, mas não gravou. A parte que eu costurar junto as laterais, eu costuro as laterais, não pegou. Mas, como eu queria postar esse vídeo, eu resolvi postar assim mesmo, faltando essa parte. Próximo vídeo de short, eu vou fazer por você pra gravar bem direitinho e prestar mais atenção, tá, gente? Ó, costurei. Eu fico puxando assim, por quê? Porque quando você puxa assim, como é malha, o ponto, ele não tora. Quando você vai vestir, ele não tora. Porque você puxa assim, já costura com a folga. Daí, na segunda volta, ele fica como se tivesse folgado o ponto. Mas, na hora que você veste, ele ajusta na pele, tá? No corpo. Olha, gente, no ponto reto ficou lindo a barrinha, ó. Uma dica, comece sempre costurar barra ou cós pela parte das costas, pelo menos uns dois centímetros pras costas, tá? Contorna a frente e termina nas costas. O cós, como eu fiz, dobrei o tecido no fio do tecido, posicionei meu short e marquei o total que tava dando ali minha cintura. A minha cintura, ela dá 20 centímetros, né, 80 dividido. Eu boto 80, mas assim, minha cintura é 77, 78 no máximo. Mas eu sempre coloco com folga, porque eu não gosto que fique muito apertado na cintura, fica machucando. Então, eu resolvi colocar 20 centímetros, coloquei 21 pra mão de margem de costura ali dobrado. Se você quiser, você pode medir sua cintura. Por exemplo, se medir 80 centímetros, você mede, corta uma faixa de 10 centímetros de altura. A altura é assim, você corta uma faixa, se for 10 centímetros, quando dobrar vai ficar 5. Se for 14 centímetros, quando dobrar vai ficar 7, tá? Aí, cortou também essa parte, não pegou. Você costurou ali a sua faixa ali, emendou a sua faixa do cós, com o total da sua cintura. Você posiciona o lado certo ali, tá vendo? Direito com direito. Costura lateral, sua costura, se você cortou duas faixas como eu, costura lateral com a costura lateral do short. Se for só uma faixa, você posiciona a única costura que tem da sua faixa, na parte das costas. Pegando a parte das costas, central das costas, tá? Costura com costura das costas. Posicionou o cós aí, você vai estar passando primeiro a costura reta, deixando margem de 1 centímetro, para fazer acabamento. Passa a costura reta aí. Infelizmente, não pegou como eu posiciono. Então, o cós, como o meu cós, ele, o short tava mais largo do que a minha cintura realmente é. Então, eu tive que, tá vendo? Dei um puxãozinho para encaixar direitinho. Porque, como tem bastante elasticidade, eu não coloquei elástico, tá? Eu fiz exatamente, como eu falei, né? A minha cintura 77. Aí, eu botei aquele acréscimo. Mas, mesmo assim, o short ainda ficou mais largo na cintura do que a minha própria cintura. Mas, quando você costura, dá certo, porque fica como se fosse um elástico. Ó, costurei, fiz o pês-ponto. É por dentro aí, ficou muito grosso. Eu resolvi não fazer o zigue-zague. Porque eu fiz pês-ponto e ficou três costuras. Então, ficou bem seguro, tá? E fica assim, gente. Eu falo pês-ponto e esse detalhezinho aí. O acabamento na costura, nas emendas. Se você quiser, é opcional, tá? E o resultado vai ser lindo, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Deixa seu like aí. Compartilha com os amigos. Se inscreva. Tchau. Beijo. Tchau.